E direto dos Estados Unidos, vamos falar da repercussão sobre a captura do brasileiro que fugiu de uma prisão na Pensilvânia. As buscas por Danilo Cavalcante duraram 14 dias. Mais de 500 policiais foram mobilizados nas buscas. O brasileiro, que estava foragido desde 31 de agosto, foi condenado à prisão perpétua depois de matar a ex-namorada Débora Brandão a facadas. Ele escapou da prisão escalando paredes. A gente mostrou aqui, inclusive, no Conexão. E para fazer uma análise sobre esses dias de muita apreensão, vamos ao vivo, então, para os Estados Unidos. A gente faz conexão com o Daniel Toledo, que é advogado especializado em direito internacional e mora no Texas. Daniel, obrigada por estar com a gente. Seja sempre muito bem-vindo ao Conexão. E eu começo perguntando, antes de falar especificamente dele, dessa captura, sobre a repercussão realmente internamente nos Estados Unidos. Porque a demora para a captura foi criticada, pelo menos foi isso que foi veiculado aqui no Brasil. Boa tarde para você. Boa tarde, Kelly. Obrigado de novo pelo convite. É imensamente prazeroso estar aqui com vocês. Vamos lá. Essa perseguição aqui nos Estados Unidos, ela tomou uma proporção gigantesca. Eu, aqui do Texas, via toda hora chegando, inclusive no meu celular, notícias para que as pessoas ficassem de olho com as descrições do Danilo. Então, tomou, sim, uma seriedade, uma proporção de ordem nacional. E, obviamente, a gente já sabia, e para quem está aqui acaba até se acostumando com isso, quando chegou a notícia dizendo que ele tinha furtado um rifle dentro da casa de uma das pessoas, ali na Pensilvânia, e que ele tinha, inclusive, trocado tiro com essa pessoa. A polícia não disse quantos tiros foram, mas eles falaram que houve troca de tiros, no plural. A gente já sabe que a polícia não vai chegar ali conversando com ele, alisando, ou alguma coisa similar. Eles vão chegar ali ou de uma forma estratégica, que foi o que eles fizeram, eles pegaram de forma estratégica, ou eles iriam chegar já chegando e trocando tiro com ele, o que, obviamente, acabaria acontecendo, o que aconteceu com o Lázaro aí no Brasil. Troca de tiro com polícia nunca inteligente acabaria tendo um problema muito grande. Mas todos estávamos, sim, muito preocupados e acompanhando diariamente essa caçada ao Danilo. Doutor Daniel, impressiona também a forma da fuga, né? Eles calando as paredes para fugir. De uma forma geral, isso deu um chacoalhão nas autoridades para mudar realmente critérios? Isso, inclusive, foi anunciado mais cedo hoje, durante a coletiva de imprensa, porque, normalmente, se tem uma impressão que, nos Estados Unidos, a segurança é maior nos presídios, nas cadeias, enfim. É assim e também não é, não. Porque o que acontece? Existem prisões aqui que são muito modernas, muito bem seguras, e você vê que, realmente, existe uma segurança muito bem planejada ali. Mas existem outras, principalmente em estados menores, onde você não tem nenhuma população muito densa nos arredores, você vê que, realmente, tem prisões aí que não são tão seguras quanto deveriam ser. E essa daí, onde ele fez a escalada, né? Meu filho brincava de escalar a parede dessa forma aí, quando ele tinha 5, 6 anos de idade. Foi uma coisa extremamente aí simples, que poderia ter sido feita não só por ele, mas por outros presos também. E eu entendo que houve, sim, aí uma certa negligência do poder público, porque, realmente, ele é uma pessoa perigosa, realmente, ele já cometeu dois assassinatos, são dois homicídios que pesam nas costas dele, um no Brasil, um aqui nos Estados Unidos. A forma com que ele matou a namorada dele, por isso que ele pegou prisão perpétua, ele não pegou prisão perpétua por ter matado, ele pegou prisão perpétua pela forma com que ele matou, e isso, obviamente, só o termo prisão perpétua aqui nos Estados Unidos, já demonstra aí que essa pessoa é uma pessoa desequilibrada emocionalmente, desequilibrada mentalmente, é uma pessoa extremamente agressiva. Colocar uma prisão daquela foi, realmente, aí uma falta de atenção, porque sabia que ele poderia, ou deveria saber, que ele poderia escapar. Pois é, e a gente continua acompanhando. Olha a imagem da fuga, impressionante, né? Ele teve que treinar, realmente, né? Ter uma força aí no abdômen e ter um tênis também com o solado que não escorrega. O pessoal da redação até estava observando isso também, exatamente. E olha, mobilizou 500 policiais. Olha só a fuga. Mobilizou 500 policiais, teve que ser usado, assim, um serviço realmente de inteligência, foi utilizado, inclusive, com câmeras para rastrear a movimentação. Mas o fato é o seguinte, gostaria de chamar a atenção, doutor Daniel, pelo fato de prisão perpétua, porque havia, inclusive, um temor de que ele conseguisse fugir, talvez vir para o Brasil buscar refúgio aqui com família, enfim. Mas, no caso, prisão perpétua. Só por isso, ele agora, depois de capturado, não pode solicitar uma transferência, né? Não, na verdade, o que poderia ser plausível de transferência é com base na IPTP, né? Que é International Prisoner Transfer Program. Que é um tratado que os Estados Unidos têm com diversos países. São 11 países, né? Além dos Estados Unidos. E o Brasil não faz parte disso, né? E para que o Brasil fizesse parte disso, deveria haver aí algumas regulamentações aí que exigiriam que houvesse uma mudança no nosso Código Penal. Então, o Brasil não é signatário. Então, mesmo que ele estivesse cumprindo uma outra pena aqui nos Estados Unidos, independentemente de ser prisão perpétua ou não, ele não poderia pedir esse benefício de cumprir a penalidade próximo à família dele, ou próximo a um lugar de reeducação. A gente precisa entender, toda prisão tem como finalidade, pelo menos deveria ter como finalidade, a reeducação do preso, né? E o que nem sempre isso acontece. Mas mesmo que fosse outro tipo de condenação, ele não poderia fazer essa solicitação porque o Brasil não é signatário do IPTP. Doutor Daniel, o senhor já disse que existem níveis de segurança diferentes dependendo da unidade prisional aí nos Estados Unidos. Mas de uma forma geral, tomando em consideração aí a proporção que esse caso ganhou nos Estados Unidos, fugas não são comuns, né? Não só não são comuns, como a forma de tratamento do preso dentro dos Estados Unidos é totalmente diferente da questão brasileira. Eu tive a oportunidade de estar em diversos presídios brasileiros porque eu, na minha época de faculdade, era estagiário concursado. Primeiro da Procuradoria Geral do Estado e depois do Ministério Público. Então, fui de um e fui de outro. E a gente fazia justamente a parte criminal. E eu tive, principalmente na época da prisão da Suzane Von Stoffen, eu estava com o promotor Tardelli e nós tínhamos aí, principalmente os estagiários ali concursados, tinham ali uma atribuição de conversar com os presos quando eles chegavam no fórum e às vezes irmos até as cadeias, os centros de detenção. E aqui nos Estados Unidos é totalmente diferente do que é no Brasil. Não só na questão de segurança, mas também na questão de higiene e tratamento interno das prisões. Você tem prisões aqui, obviamente, de segurança máxima, onde ficam a maioria das gangues que a gente ouve e que a gente vê aqui. Mas as prisões comuns que nós vemos aqui, a forma de tratamento ali interno é muito diferente. E você não vê notícias de fugas com muita frequência aqui nos Estados Unidos, não. E você tem também e principalmente as prisões colocadas em lugares estratégicos que acabam facilitando bastante a busca dos prisioneiros. Então não é muito comum a gente ver isso acontecer aqui, não. Tanto que aulas foram canceladas, os moradores, inclusive, orientados a ficarem trancados dentro de casa, não é, doutor? Correto, correto. E é importante também, quero a gente lembrar, que a gente olhar todo esse cenário do que aconteceu. Ele foi preso nessa manhã, porque ontem eles estavam com um drone, não sei se vocês chegaram a noticiar isso, mas a entrevista que o próprio policial responsável pela perseguição e captura deu foi que eles já tinham localizado o Danilo à noite com o drone. Eles viram uma leitura térmica com o drone, mas como estava com muitos relâmpagos, com muita incidência de raios e relâmpagos, eles optaram por esperar para confirmar, depois que a tempestade acalmasse, se realmente era uma leitura térmica naquela determinada região. E mantiveram aquela leitura ali, monitorada até o momento certo de pegar. Quando eles identificaram que era uma leitura térmica humana, eles mandaram cercar com policiais. E o Danilo estava dormindo. Quando ele chegou, quando os policiais chegaram, não viram que ele estava ali. Ele não percebeu que os policiais estavam chegando. Quando ele acabou percebendo, eles já tinham soltado um cachorro. O cachorro o distraiu, enquanto ele tentava pegar o rifle que ele tinha furtado. E aí os policiais abordaram e acabaram fazendo a prisão dele, graças a Deus, sem precisar trocar tiro. Pois é, e o que deve acontecer com o Danilo agora? Porque a pena já é prisão perpétua. O que pode acontecer com ele agora, doutor? Agora, com certeza, o Ministério Público aqui, o publicator nele, vai fazer a solicitação de transferência. Ele não vai manter na mesma cadeia, com certeza absoluta. E vão investigar se houve algum tipo de facilitação. Que eles já tinham, inclusive, se manifestado. O próprio promotor já tinha se manifestado sobre isso na semana passada. Para verificar e investigar se houve algum tipo de facilitação por alguém interno do próprio presídio. E ele vai agora para um presídio de insegurança maior. Nesses presídios de insegurança maior, é onde ele vai ter aí um pouco mais de solidão. Porque muitas vezes ele vai acabar ficando isolado, até que verifiquem algum tipo de comportamento nele. Onde possa ser colocado em alguma ala, onde haja mais pessoas. Mas, a princípio, eu imagino que ele deva ser transferido imediatamente. E deve ficar isolado por um bom tempo ali. Explicação do doutor Daniel Toledo, direto do Texas, nos Estados Unidos. Muito obrigada pela participação mais uma vez. Boa tarde e até a próxima, doutor.